Final de semana nós tivemos circulação do Jornal do Povo e claro, como todas as edições, a gente tem na página 16 a coluna social, só com as celebs de Três Lagoas. Isto mesmo, isto mesmo, e quem vai falar sobre isso é o nosso Leandro Elias, que já tá aqui, Leandro, bom dia. Responsável por essa coluna, cheia de gente bonita. Bom dia, Tata, bom dia, Tati, é isso mesmo, esse final de semana a gente teve uma coluna linda, cheia de gente bacana, cheia de gente bonita, e a gente vai comentar um pouquinho agora aqui com vocês. Ok, então, vamos lá, começando com essa aqui. A gente começa com a Pamela Berenguel, que comemora no dia 16, mais um aniversário. A Pamela é uma pessoa super simpática, carismática e merece aí todos os votos de felicidade nossos, de amigos e familiares. Quem também comemorou no sábado aniversário foi a Raquel Monar, lá do Instituto Britânico. A gente deseja só coisas boas, a Raquel é uma pessoa incrível, sorridente, carismática, uma grande parceira nossa, e a gente deseja só felicidades aí na trajetória dela. Na semana passada, a gente comemorou o dia dos filhos, e para ilustrar essa data, a gente escolheu esse clique lindo da Adriana Barbosa com os quatro filhos. Ela que é a esposa do empresário Joaquim, do Nau Estrela, e a gente escolheu esse clique lindo para representar essa data tão importante para tantas mães aí de Três Lagoas. Já nessa semana, quem comemora aniversário é o Dr. Arthur Chiari, lá da Implante, ele comemora no dia 16, mais um aniversário. Na semana passada, a gente falou aqui do Caio, o filhinho deles, e essa semana é a vez dele comemorar a Idade Nova. Olha, o clique lindo que a gente teve no nosso final de semana foi o da Bárbara Sanches, que teve aqui no último final de semana, comemorando a Páscoa ao lado da família, e registrou esse clique maravilhoso aí, no Rio Escuriú, esbanjando beleza aí para a nossa coluna. Um clique lindo também é do casal, Fernanda Barreto e o Magid Tomé, que estão aí, ó, à espera, contando os dias para a chegada do João Pedro, primeiro filho do casal, e claro que esse clique não podia passar despercebido pela gente. Quem também comemorou aniversário no sábado foi o Douglas de Albuquerque, ele que é da Comunicação da Prefeitura, também um grande amigo aqui da nossa coluna. Só felicidades para esse jovem. O Fernando Jurado, no dia 14, na quarta-feira, ele que é presidente da associação aqui da Tres Lagoas, também completa mais um aniversário, e a gente deixa aqui registrado nosso carinho, nossos votos de felicidade para ele. Quem comemora também no dia 15 é a Gabriela Queiroz, ela que é cabeleireira, super renomada aqui na cidade, todo mundo conhece, todo mundo gosta, e a gente também deseja um feliz aniversário, só coisas boas para ela, que é sempre uma explosão de bom humor. E a Juliana Borges também comemora no dia 16, mais um aniversário, e a gente quer deixar registrado aqui também o nosso carinho, e desejar boas vibrações, coisas boas aí para ela nesse novo ciclo que se inicia.